Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, ventiladorzinho Argy, ele tem rolamentos, tem rolamento gente, vamos ver se a gente vai conseguir ver aqui o rolamento dele, é da Argy esse ventiladorzinho, tá lá, vamos ver. Olha lá o rolamentinho dele, ah, legal, então o que acontece com o rolamento, se você girar o eixo, ele vai girar junto. Espera aí que a câmera perdeu o foco, vamos ver. Olha lá, vai girar junto, olha lá, está girando junto, tá? Quando o eixo gira e não gira junto, aí é bucha, aqui é rolamento, tá gente, rolamento, ó. E isso ajuda o ventilador a ficar mais econômico, tá? A durar mais também, então quer dizer, o rolamento deveria ter em todo o ventilador aí, na minha opinião. Então é isso, é um rolamento mesmo, olha que legal. Então, o ventilador Argy, está no título, o nome dele, bonitinho, ele é de rolamento. Então é isso aí, amigos, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!